Muito bem, vamos testar então agora isso aqui, pessoal, para ver se ele está agora posicionando certo aqui os... para ver se ele está posicionando certo todos eles na horizontal se está posicionando certo os botões, ok? Vamos lá, Ctrl-A, Ctrl-C Pegamos o funcionário, Ctrl-A, Ctrl-V E vamos, opa, rodar aqui o funcionário Confile Ah, olha aqui, ó Hahaha, Galdério, velho Olha aqui, ó Fantástico, aqui ó, primeiro Aqui, ó, novo Que fantástico, gente Vamos tentar pegar com menos agora É, vamos pegar, vamos botar na vertical, mas com menos Vamos rodar isso aqui Na vertical, só que, opa, só que com menos Vamos lá Funcionário Vou pegar só alguns deles aqui, então E-mail, sexo e... Tá, ok Esses aqui Opa, esses Na vertical Vamos gerar a classe Ctrl-A, Ctrl-C E funcionário Ctrl-A, Ctrl-V Vamos rodar o nosso funcionário Tá, esse aqui que tinha antes, né Rodamos Agora ele vai pegar o atual Olha aqui, ó, pessoal Ó, fantástico, ó Fantástico Já está funcionando Essa parte da tela aqui Com a inserção aqui dos botões Tá, ok? Então eu vejo que eu... Até o novo tá ok Então o novo, o gravar Esse aqui deve ser o alterar Estão sem imagem E o último tá muito no fundo Então o gravar e o alterar Estão sem imagem E o último tá muito no fundo Então, vamos lá Vamos ver Primeiro, vamos ver a questão Que o último está muito no fundo aqui Set Bounds É... Aqui é 450, ó 450, o último E estão sem imagens Deixa eu ver aqui O qual... Aqui, ó O grava e o altera Estão sem imagens Então deixa eu ver aqui Que nome que ficou É... Ah, é alterar registro E outro é gravar registro Então é por isso Porque que na verdade aqui É gravar Aqui é alterar Isto Agora Vai funcionar Perfeitamente Eu não precisaria nem Testar Mas eu vou testar Só pra Mostrar pra vocês Então que isso aqui já Agora sim Está funcionando Perfeitamente Tá Depois a gente vai Deixar isso aqui Mais prático ainda Vocês vão ver Ctrl A Ctrl C Fechamos aqui Vamos pegar o funcionário Agora Ctrl A Ctrl V Colamos ele aqui Claro pessoal A gente vai fazer com que Esse arquivo seja gerado De forma automática Pra gente não ter que ficar Dando Ctrl C Ctrl V Tá ok? Mas olha aqui ó pessoal Olha só Perfeito Ou seja Já está Funcionando 100% Aqui O nosso Relatório Tá ok? Ah que relatório Aqui O nosso O nosso formulário Olha se não ficou fantástico Isso aqui pessoal E saber que ele gerar Se tu for lá E tirar um dos campos Ele já vai Ele já vai Ajeitar isso aqui também De forma automática Posicionar Então isso aqui é uma coisa Fantástica Fantástica Bom O que a gente pode fazer Pela imagem Às vezes pode ser Que o cara não saiba O que é isso aqui Então Vamos fazer o seguinte Vamos adicionar aqui Um set tool Texto Uma mensagenzinha Pra que quando ele passe Com o mouse aqui Informe o que é que está fazendo Só pra ter um Um algo a mais Tá ok? Então vamos Fazer isto Agora Então Aqui ó Onde é que nós temos aqui Vamos pegar Um desses aqui mesmo Já vamos fazer aqui Posiciona botões E Set Tool Tip Text Certo? Que daí é o seguinte Deixa eu copiar Isto aqui Colar Que vocês já vão estar Entendendo O que eu vou fazer Aqui Ctrl C E Ctrl V Então aqui Vamos fazer Aqui a gente vai dar Mais um Barra N Aqui Aqui vamos Digitar aqui o seguinte Mensagens dos botões Então aqui Ele tem um Um método chamado Set Tool Tip Text Que através dele A gente pode colocar Uma mensagem Então Vamos voltar Uma mensagenzinha Aqui Que vai ser o seguinte Então A mensagem Tem que ser entre aspas Então 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 colocamos aqui dentro Essa mensagem Então aqui Botão primeiro Vamos fazer com que Apareça a Seguinte mensagem Vai Para o Primeiro Registro Ou volta 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 Para o Primeiro Registro Certo Beleza Ctrl C Então agora Aqui a gente faz A mesma coisa Ctrl V Então aqui Volta Para o Registro Anterior Certo Aqui então A gente vai Colocar E assim a gente vai ajeitando Vai Vai Para o Avança Para o Próximo Registro Aqui vamos Colocar então Avança Para o Último Registro Avança Para o Último Registro Aqui Novo Então Insere Ou Isto Insere Um Novo Registro E aqui vamos colocar então Grava 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 Os Dados Cadastrados E aqui então Altera 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 Opa Alterar Dados E por último Então Exclui o registro selecionado Excluir O registro Corrente Ou seja O registro Atual Tá Perfeito Vamos Setar isso aqui Agora Já vamos testar ele Pegamos aqui Tá ficando legal Esse nosso programa Show de bola Já vamos direto Para geração de classe Opa Alguma coisa Deu erro aqui Deu erro aqui Em alguma coisa Deixa eu ver O que foi que deu erro Aqui Linha 315 Posiciona Botões Deu Algum Errinho Aqui Bom Vamos ver Que foi a mensagem Que deu aqui Deu algum Errinho Aqui Posiciona Botões Posiciona Botões Ah Na verdade Aqui Não é Posiciona Botões Aqui Agora Eu mudei O nome Posiciona Botões Excet Tooltip Text Agora Tá certo Tudo bem Então agora Na próxima De aula A gente Vai Dar Continuidade A isso Aqui Vamos testar E tudo mais Então um abraço Tchau